A programação foi organizada pelo Grupo de Pesquisas do Imaginário e Cotidiano. Durante todo o dia foram realizadas oficinas e também a defesa pública de tese do doutorando William Correa Máximo, coordenador da área de comunicação da Unisul. O evento encerrou com a conferência do Imaginário do Sagrado, ministrada pela professora Eunice Simões Lins Gomes, pós-doutora em Ciências da Religião. Há dentro da questão das religiões o símbolo, e trabalhar com símbolo é trabalhar com o imaginário que está presente. E aí a gente vai ver que o símbolo é uma epifania do mistério. E aí o símbolo nas religiões evoca muita coisa. E como é que o professor pode fazer isso? Olha, as lendas nos livros de dados que ele pode trabalhar, ele pode trabalhar na sala de aula com um baú de símbolos religiosos, porque muitas vezes o aluno não conhece um símbolo religioso. E levando para a sala de aula ele vai conhecer, ele vai identificar esse símbolo. Então tem a diversidade que você pode utilizar na sala de aula de forma didática. E o ensino religioso, a gente tem o Coné, a gente tem o Fonapé, a gente tem a Ampitec, que são todas associações que a gente trabalha dentro da perspectiva do ensino religioso, fazendo essa relação de educação com a religião. A gente tem o Fonapé, a gente tem o Fonapé, a gente tem o Fonapé.